O que é a princesa? Você ou não é? Lana Furoi ou Lana Vieira E o personagem? Vivi de One Piece Fala um pouquinho do personagem Então, a Vivi é uma princesa que ela entra na Baralda de Works pra investigar lá, mas aí acaba conhecendo o grupo e o pessoal todo, enfim E no final eu descobri que ela é uma princesa Essa roupa aqui, ela sai com as farças de dançarina, porque quando ela chega lá na perurinha, ela não pode Ninguém pode saber que ela é ela, então, pois é Montagem da roupa, como é que você montou? Fala pra mim Bem, essa aqui é organza com cetim Ahn, não, não, não foi coisa, não foi coisa Essa aqui é brilhante, então eu fiz Também tem o brilho que é a peruca tampa, um monte com a peruca E a faixa é bastante pequena Mas você costurou sozinha? Não, eu não gostei Foi o motivo que fez E... Legal Os acessórios que eu fiz Bacana Alguns outros cosplays que você já fez? Alguns, alguns Então, eu fiz a Penteira Scarlett Eu fiz a Penteira Scarlett Eu fiz a Penteira Scarlett Eu fiz a Yuna de Crying Eu fiz a White Rock Shooter Eu fiz a Penteira Eu fiz a Sunderud Eu fiz... Vocês são virajantes de Fairy Tail Eu fiz muita coisa Sim, muito É... Contato de internet, Facebook Ahn... Alana Pira ou Lana Coroi Ou... Ou... Bacana Vamos fazer uma foto sua Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Obrigado.